É considerada a ação de argüição de inelegibilidade, oponível contra candidato, o recurso contra a expedição do diploma, cuja sanção é a desconstituição do diploma. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 262. O recurso contra a expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade.